Tina Comboio numa aventura Um comboio consegue ver e experimentar muitas coisas ao longo das linhas. Hoje irão juntar-se à Tina numa viagem. Prestem atenção, há muito para ver ao longo da linha. Estão prontos? Aqui vamos nós! Estão prontos? A nossa viagem terminou. Lembram-se do que vimos? O que estava o esquilo a fazer? Estava sentado numa pedra? Estava a subir a uma árvore? Estava a falar com o corvo calamidade? Ou estava a fazer truques? Certo! O esquilo estava a subir a uma árvore. Tina, obrigada por esta aventura. Muito bem!